A gente vai falando, gente, sobre o INSS agora, viu? Como você já sabe, né? Não bastasse os problemas gerados aí com os servidores do INSS, algumas perícias médicas estão sendo agendadas em Andradina e também em Ilha Solteira, viu, gente? Quem precisa realmente acaba não conseguindo esse atendimento. O Israel Espíndola preparou uma reportagem pra gente falando sobre esse problema. Este é o Juliano Jesus Oliveira. O pedreiro está há meses aguardando ser atendido pela perícia médica do INSS de Três Lagoas. Quando conseguiu o atendimento, foi agendado para Andradina, município no interior paulista, que fica a 42 quilômetros de Três Lagoas. Ele nos conta que deslocou até a cidade paulista, mas não conseguiu ser atendido. Eles marcam a perícia pra Andradina, pra Ilha Solteira. E você olha no aplicativo do ônibus, na internet, tá constando o horário pra Andradina e Castilho, 4h30 da manhã, só que você chega lá 4h30 da manhã, o ônibus só passa de Andradina pra Ilha Solteira, 9h30 da manhã. Eu peguei o ônibus ontem, 9h40, cheguei lá 11h05, fui falar com a médica, a médica não quis me atender, o guarda não deixou, você entendeu? Teve um monte de falta, eu falei pra ela, dona, eu vim de longe, eu não sabia, a gente liga no aplicativo, 135, eles marcaram a perícia pra cá, você entendeu? Tem como a senhora me atender? Eu preciso, eu tô com 47 dias operado, você entendeu? Tenho família, tenho casa, tenho aluguel, tenho água, tenho luz, tenho tudo pra pagar, sou sozinho dentro de casa, só eu que pago as contas. Aí a mulher falou, não, não dá, se você chegasse 8h15 eu te atendi. Todo este transtorno que o Juliano está passando, porque a Agência da Previdência Social, aqui em Três Lagoas, só tem atendimento para o mês de agosto. O acúmulo de serviço ainda é reflexo da greve dos servidores do INSS. E o que tem agravado ainda mais esse acúmulo de serviço na Agência da Previdência Social de Três Lagoas é a falta de mão de obra. Dos cinco peritos que atendiam aqui, três se aposentaram. O que nós temos é um aumento grande da demanda por procura de realização de perícia, e nós tivemos também a aposentadoria de dois peritos no ano passado. Então nós contávamos com cinco peritos médicos no quadro e hoje a redução foi para dois. Então o que nós temos é oferta insuficiente de vagas e não temos como ofertar mais, porque não temos profissional para trabalhar nesse setor e o que se oferece não atende a demanda necessária. Mas não é uma peculiaridade de Três Lagoas. E infelizmente isso acontece a nível Brasil. De acordo com a gerente da Agência da Previdência Social de Três Lagoas, Rosane Balerini, as pessoas que precisam com urgência serem atendidas pelo INSS, o órgão oferece o atendimento em outros locais. Mas o deslocamento é por conta do contribuinte. Assim como aconteceu no caso do Juliano, é preciso ligar no 135 e refazer o novo agendamento. Na verdade, a gente tem que lembrar que o INSS é um órgão federal, então a opção de fazer perícia pode ser em qualquer cidade. Às vezes a gente orienta quando a pessoa está muito desesperada e a gente sabe que depende da primeira perícia para poder receber pagamento. E como as agências de Ilha Solteira e Andradina têm um tempo de espera menor que a nossa aqui, porque a demanda lá provavelmente é bem menor, a gente oferece essa possibilidade. Então, alerta as pessoas que eles podem, através do 135, fazer o agendamento da perícia para qualquer cidade próxima, mas teria que se deslocar para lá para conseguir fazer essa perícia de uma forma mais adiantada. Se ele perdeu, não tem como realizar essa perícia no dia que está agendado, inclusive para os nossos aqui, que às vezes a pessoa perde o dia da perícia agendada. Ela tem que ligar no 135 e pedir o reagendamento dessa perícia. Ela tem um prazo de até sete dias para fazer isso. Nessas agências do interior paulista, o tempo de espera é menor, mas é bom ficar atento com o translado. No caso do Juliano, o deslocamento para essa cidade gerou outro problema, a falta de comunicação. Aí a minha indignação é que o ônibus, você procura no aplicativo da empresa, a empresa está marcando lá que tem ônibus para tal lugar, assim, assim, assim. Você chega lá, vai falar no guichê, a mulher fala, não tem. Aí eu falei para ela, por que não tem? Porque no aplicativo está marcando que tem, e você chega aqui e não tem. Então eu falei para ela, isso você está enganando o consumidor. Tem que mudar isso na internet. Porque a gente não sabe de nada, a gente pega, liga, eles agendam. O NS é essa agenda. Aí a gente vai comprar passagem para ir e não tem como ir. Aí é tudo, os horários não batem. Por que não marca para Três Lagos? Em Três Lagos só vai ter perícia dia 1º de agosto, entendeu? Castilho. Só mês que vem, no outro mês, daqui dois meses, para a ilha solteira tem, para o mês que vem de novo.